O comércio valenciano sente melhoras no seu desempenho. Só para você ter uma ideia, no primeiro semestre de 2023, no estado do Piauí, mais de 4 mil novas empresas foram abertas, o setor de serviços teve maior impacto e é claro também essa questão do aumento da demanda aqui na cidade de Valência do Piauí. Primeiro, vamos saber, através do presente da CDL em Delcio Melão, com relação a esse impacto no aumento de novas empresas aqui no estado do Piauí, para saber a realidade de Valência do Piauí que talvez tenha acompanhado também esse desempenho a nível do estado. Delcio, bom dia. Primeiro, saber como foi o desempenho do comércio, na sua opinião, em 2023, no primeiro semestre. Bom dia, meu irmão. Primeiramente, eu quero lhe dizer que em 2023 nós começamos o ano meio acanhado, mas depois de janeiro, fevereiro e março, já começou a clarear, começou a melhorar, aí abriu, maio, junho e julho. Mas quando foi em agosto, teve uma curva decente. Agosto já foi um período já mais desgastante, com menos dinheiro no mercado, em virtude de algumas ações que teve de festa, as prefeituras sem dinheiro, reparto, tudo. Então, o que acontece? O mês de agosto não foi um mês muito legal. A gente espera que o setembro já seja melhor. Agora, você acha que, em termos gerais, quando você citou o mês de janeiro, onde as empresas estavam ainda sem um cenário positivo, ou estão a expectativa de um cenário positivo, você acredita que agora, ao fim do mês de julho, já finalzinho do mês de agosto, você acredita que esse desempenho melhorou em relação a janeiro, por exemplo? Melhorou sim, com certeza. Só agosto que teve uma queda bem assituada, certo? E, com certeza, a gente espera e acredita que setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, a gente vai dar uma subida nas vendas bem significante, a gente já sente o mercado já começar a aquecer, o juro da Selic e o juro também já caindo de cartão, tudo isso faz com que a bola do mercado de comprar e vender funcione. E isso é que a gente espera. A gente percebe, Andando, na cidade, que alguns pontos comerciais estão sendo reformados, ou seja, alguns que são casas estão se transformando em pontos. Você acredita que isso é um aquecimento e que, na sua opinião, novas empresas surgiram aqui na cidade de Valença? Com certeza, porque Valença tem que lembrar que é a cidade Vale do Sambito, Valença é a sede, não de fazenda das outras cidades que também são importantes, mas Valença está num crescimento de tudo e a gente acredita que cada vez mais vai melhorar, com certeza, as empresas novas chegando, novos empresários chegando, isso que eu quero dizer. Então, está dizendo que os empresários estão vendo, os que estão em Valença estão vendo que é a cidade do futuro e os que estão chegando acreditando no nosso trabalho aqui de Valença. Nós tivemos recentemente, inclusive ontem foi um dia em que tivemos uma paralisação a nível de prefeitura, não só aqui no Piauí, mas também no Ceará, no Pernambuco, alguns municípios também fizeram essa parada e reclamaram com a UFPM. Você acredita que esse problema, essa dificuldade que as prefeituras passam, também surte efeito aqui na parte do comércio? Com certeza, surte sim um grande efeito, porque as prefeituras são grandes gestores, que têm um leque de funcionários muito grande, como aqui no Vale do Sambito, são 14 prefeituras e o comércio sente o peso, porque os prefeitos começam a passar por dificuldade, por virtude de que não tem o repasso do FPM, como diz que tem A ou B ou C, que eu não sei por qual razão, mas o que acontece? Nós sentimos, e tem que ver que nós somos o segundo estado mais pobre da confederação, mas o que acontece? Nós temos que procurar melhora, cada vez mais fazer esse estado rodar e o Vale do Sambito e Valença funcionar, porque as coisas têm que melhorar. Aqui no município, você sentiu aí, houve um incremento de novas empresas, qual o segmento que foi mais contemplado? A grosso modo, falando aqui em Delcio. Batista, eu acho que todo o segmento está começando a aparecer na parte celular, na parte de material de construção, na parte de móvel eletrodoméstico, na parte de miudeza, na parte da construção civil, em tudo está começando a se movimentar. Então, quando começa a se movimentar, a cidade vai começar a arrecadar. Quando começa a arrecadar, vai aquela cadeia, o trabalhador ganha o dinheiro, vai no supermercado, o supermercado vai na loja de pneu, então isso é uma cadeia. Quando tem dinheiro no comércio, tudo funciona. E isso é que vai acontecer com Valença a partir de agora. A expectativa, então, é para esse segundo semestre que melhore, principalmente, essa questão do fluxo de vendas. Com certeza, agora, os nossos amigos, empresários, empreendedores, tem que começar a articular, porque nós não podemos ficar só dizendo negativo que não dá. Não. Valença está bem. Tem as dificuldades? Tem. Tem as adversidades? Tem. Mas o que acontece é que nós podemos superá-la, porque nós somos inteligentes, os valencianos e os brasileiros. E, com certeza, mais um nós vamos passar e vamos superar e ter dezembro só comemorar. Batista, é bastante desafiador o que vem acontecendo, por todos os percalços. Eu não vou falar de dificuldades, eu vou falar de desafios, porque, na verdade, tudo no mundo está sendo taxado hoje. O comércio tem que pagar toda a conta. E, quando o comércio paga, é claro que repassa para o consumidor. E essa conta é alta. Quando começa a taxar tudo o quanto e joga em cima das empresas. Alguém vai pagar o preço. E a população vai pagar, de uma certa forma. Então, é desafiador. O crescimento é medíocre. O fechamento de empresas, infelizmente, é grande. E tem mais na forma para fechar. Para abrir, eu não sei quantas. Mas, para fechar, eu tenho conhecimento de algumas. E é triste quando a gente tem que demitir alguém. É ruim quando você tem que dizer para um pai ou uma mãe de família que não tem mais vaga. Há alguma expectativa boa para esse segundo semestre? Sim. Sempre há uma expectativa. O homem que trabalha, ele sempre acredita. O homem que trabalha, ele sempre está desafiando. O sistema funciona assim? Então, é assim que nós vamos. Nós vamos desbravar, vamos gerar emprego, vamos trabalhar. E nós vamos fazer tudo e mais um pouco. Mas, para isso, precisamos do apoio de todos. A imprensa tem a sua parte. A empresa comercial tem a sua parte. A população tem a sua parte. E o nosso respeito. E é isso que nós temos que fazer. Unidos, nós vamos marchar em frente. Sem dúvida nenhuma. Um dos setores que também sentiram esse impacto no desempenho da economia no município de Valença do Pia é o setor de construção. Aqui nessa loja material de construção, também, apesar do fluxo grande, mas também sentiu impacto na questão do investimento e desempenho do comércio varejista aqui no município de Valença. Que é o lado do Antônio, conhecido como Antônio Sorriso, da Sorriso Construções. Qual é a avaliação que você faz desse primeiro semestre? Em termos de fluxo de vendas, o desempenho do comércio aqui, nesse setor de construção, Antônio. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia a todos os que fazem a TV Grande Rede. Desde janeiro, a gente já começou o ano já um pouco frio. E aí a gente achava que a partir de março, abril, que é o período que sempre tem o aquecimento melhor nas vendas, iria fazer esse aquecimento. Mas não houve. Então, de lá até esse mês, a gente sempre vem dando uma queda em média de 30% nas vendas. Então, assim, a nossa avaliação é que esse ano, para o nosso setor de material de construção, não está sendo bom. A gente espera que agora, a partir desse mês aí, até o final do ano, a gente tenha uma ligeira crescimento nas vendas. É isso que a gente espera. Mas, falando em primeiro semestre, para nós aqui não foi bom. A expectativa, então, é que, a aposta para, nesse segundo semestre, o comércio possa desenvolver mais. Sim, nós fizemos alguns investimentos aqui na Sorriso de Constituição, esperando esse segundo semestre, na área de acabamentos, na área de... no segmento em geral. Mas foi isso que a gente fez essa aposta. Devido ao primeiro semestre não ter sido bom, a gente investiu para o segundo semestre. Estamos aqui, aguardando todos aí, para conferir esse investimento que a gente fez. E é o nosso ramo, não podemos parar, mas que a gente sentiu bastante, sentiu.